Olá, o AgroRecord está começando, confira agora os principais assuntos desta edição que nós preparamos para você. Você vai conhecer uma granja do tradicional frango caipira, um negócio que começou por acaso e hoje virou uma produção em grande escala. A produção de milho não tem sido suficiente para abastecer o mercado goiano, difícil para a cadeia produtiva e também para o consumidor. A feira está mais cara? A nossa equipe mostra para você opções para economizar na hora de comprar frutas e hortaliças. E ainda, a habilidade e criatividade do artesão goiano, que ficou famoso no Brasil e no exterior por confeccionar miniaturas de várias raças de gado. Tudo isso e muito mais agora, no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso Agro. Olha, domingo é dia de comer aquele molho de frango caipira, de galinha caipira, com arroz e guariroba. Na casa de muita gente é assim. E isso é tudo de bom, não é? O Leonardo Gonçalves foi conhecer uma granja, a primeira de Goiás a produzir em grande escala o tradicional frango caipira. Vem ver. A propriedade tem 80 hectares e fica no município de Abadiânia. Por aqui, a renda principal é a criação de frango caipira. Mas quando a gente lembra de caipira, só vem essa imagem à nossa cabeça. Das galinhas soltas no quintal, o chamado frango pé-duro. Mas com o passar do tempo, a evolução chegou e o jeito de criar mudou bastante. E hoje se profissionalizou, sem deixar para trás as características. As galinhas poedeiras ficam no município de Formiga, interior de Minas Gerais. E os pintinhos vêm para a granja em Abadiânia com apenas um dia de nascimento. As aves ficam neste galpão, com ventilação e aquecedor. Afinal, o bichinho não pode passar frio. E por isso, a temperatura, quando estão novinhos, tem que ficar em torno de 32 graus. Depois, vão ficando mais resistentes e a temperatura vai diminuindo. Mas a criação do frango caipira é um pouco diferente do de corte, mesmo sendo em formato de granja. A gente observa que, inicialmente, é muito parecido o manejo entre frango caipira e o de granja. O Saulo vai explicar melhor agora como é esse manejo. Qual é a diferença principal, então, Saulo? O que vai diferenciar o frango caipira do frango de granja vai ser a questão dos 30 dias em diante. Vai ser a fase onde esse pintinho tem acesso aos piquetes. Onde ele consegue se movimentar mais, ter acesso à vegetação, ter acesso a insetos, que ele vai acabar consumindo, fazendo parte da dieta desse frango, que vai dar as características de sabor, textura, coloração da carne e pele, que vão caracterizar esse frango como frango caipira. Vocês compram o pintinho com um dia de nascido. Ele chega aqui e vocês precisam ensinar tudo, né? Isso. A gente costuma brincar aqui, até nos treinamentos que a gente faz com o pessoal da granja, que nós somos a galinha desse pintinho, né? A gente tem que fazer todo o papel que a galinha faria, que seria de ensinar esse pintinho a consumir água e ração, dar o aquecimento para ele e estimular ele a se desenvolver, né? Então, a gente acaba substituindo o papel da galinha na natureza. Explica para a gente, então, qual é o diferencial nesses primeiros sete dias. Essa turminha aqui tem sete dias de nascido. Tem algum manejo especial? Isso. O frango caipira, a gente não quer que ele ganhe muito peso, que ele tenha um crescimento acelerado. Por quê? Porque senão ele perde a característica que o mercado consumidor exige, que é uma carcaça menor, uma carcaça mais magra. Porém, nessa fase inicial, até os sete, até os quatorze primeiros dias, é necessário que a gente faça um trabalho estimulando esse pintinho a realmente ganhar peso. Por quê? Porque quando um pintinho tem um maior desenvolvimento nos quatorze primeiros dias, ele tem maior tamanho de intestino, que vai dar para ele uma melhor superfície de absorção, ele vai conseguir aproveitar melhor os nutrientes. Então, é uma ave que vai consumir menos ração para ganhar o mesmo peso na fase final e, principalmente, desenvolver a parte imunitária. Quanto melhor o desenvolvimento desse pintinho, maior a carcaça, melhor também a parte imunológica desse pintinho, que vai proteger ele de desafios subsequentes ao longo da vida dele. Nos últimos anos, o mercado caipira cresceu consideravelmente e hoje, a granja em Abadiânia tem mais de 15 mil frangos no plantel. A cada três meses, são abatidas 5 mil aves. Mas o tempo para finalizar um frango caipira é bem maior do que o frango de corte, mais conhecido como frango de granja. A gente vai saber agora, indo para o outro galpão, aonde estão os frangos maiores. Esses frangos aqui estão com 42 dias. Se fosse o de corte, o chamado frango de granja, já estaria na fase de abate, né, Saulo? Com certeza, já estariam aí com 2,8 kg a 3 kg. Essa turminha aqui, qual peso? Mais ou menos 1,5 kg. 1,5 kg. Vai mais quantos dias aqui ainda para finalizar? Pelo menos mais uns 40 dias, até chegar em 2,8 kg, que é o nosso peso padrão de abate. Por já estarem caminhando para a finalização, esse lote não precisa mais ter aquecedor, e sim ventiladores, para amenizar o calor nas tardes no Cerrado Goiano. E o curioso é que existe o bem-estar animal. O que seria esse bem-estar para os frangos? A gente trabalha aqui, uma das premissas da nossa empresa é o bem-estar animal, né? É dar o conforto para essa ave, para ela se sentir livre de dor e angústia, livre de fome e sede, livre para expressar os comportamentos naturais dela, né? Assim, a gente consegue, além de dar um conforto maior para essa ave, também um rendimento melhor. Quanto mais em ambiente, maior conforto essa ave tiver, melhor o nosso resultado zootécnico, né? Menos ração essa ave consome para ganhar mais peso. E melhora o nosso resultado financeiro também. O mercado está aquecido, e tudo o que é produzido aqui abastece mercados de Goiânia, Anápolis, Pirinópolis, Abadjânia, cidades que ficam no raio de 100 km da granja. Mas se a gente observar o mercado no geral, está tudo mais caro. Carne bovina, frango de corte, e como está o valor do caipira? A gente hoje consegue vender esse frango a mais ou menos 17 reais o quilo. Geralmente, a criação de galinhas caipiras, quase que exclusivamente, é feita na agricultura familiar. E será que a história desta granja começou assim também? Começou em 1999, mas inicialmente iria criar codornas nesta área rural aqui de Abadjânia. Mas com o passar do tempo, resolveram criar o frango caipira. Por quê? O que aconteceu? Naquele momento, a gente começou a estudar uma possibilidade de viabilizar a propriedade rural. A gente só tinha custos com essa propriedade. E vimos o mercado de codornas, que era um mercado que estava muito bom na época. Quando a gente começou a planejar, estudar, construímos os galpões, e quando a gente foi alojar os primeiros lotes, as grandes empresas de ovos de Goiás também começaram a produzir codornas. O que deixou o mercado com muita oferta, deixando menos atrativo para a gente. Foi aí que a gente teve uma consultoria de um pessoal de Goiânia, que trabalhava já com o frango caipira, e nos trouxe essa ideia. Então, a gente foi amadurecendo em ideia, até 2008, a gente colocar o nosso primeiro lote. A gente começou com 100 aves, e é uma história que vem crescendo ao longo do tempo. Hoje, a gente já bate entre 4 e 5 mil aves por mês, e a tendência para o futuro, com a construção do nosso abatedor, é que esse volume aumente consideravelmente. Desde 2008, quando começou a criação do frango caipira, muita coisa mudou. Deu tanto certo que a família criou uma marca própria. E os frangos caipira são comercializados inteiros congelados, ou em bandejas, cortados em pedaços. Mas para chegar neste patamar, um detalhe foi muito importante, para dar a característica de caipira. A gente está vendo agora os frangos em sistema de pastagens. Eles estão ali num piquete. Isso é uma característica, Saulo, do frango caipira? Isso. O frango caipira, para ser considerado frango caipira, dentro da neumatização da BNT, ele tem que ter o acesso ao piquete. O acesso ao piquete vai fazer com que esse frango se movimente mais, e tenha uma carne mais firme, e consumir também a parte de vegetação que está nesse piquete, as forrageiras. O que vai dar a coloração, que é a característica do frango caipira. Uma coloração de carne mais avermelhada, e uma pele mais amarelada. E agora é hora do nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Nós vamos falar de um tema que atrai o interesse de muita gente. Pescaria. Você gosta? Eu amo pescar. O nosso telespectador Ernesto, de Aparecido de Goiânia, sugeriu esse tema para a gente. A principal dúvida que ele tem, e muita gente tem também, é conversar durante a pescaria. Será que conversar durante a pescaria atrapalha a gente? Será que o peixe escuta? Ou seja, o barulho da conversa impede que os peixes venham até Anzol? Será que não é dependendo do assunto não, Alexandre? Então, essa é a nossa primeira pergunta de hoje. Conversar durante a pescaria espanta os peixes? Tem gente que fala, não vou levar menino para o Araguaia não, porque rumo a um converseiro, não pega nada. E aí, a gente quer saber de você no nosso Mito ou Verdade de hoje. Conversar sobre a pescaria pode espantar os peixes? É Mito ou é Verdade? Destaque aqui para a ilustração que o Guilherme sempre coloca para a gente, sempre muito atencioso com o quadro Mito ou Verdade aqui do Agro. Já, já eu te conto. Pepino, tomate e batata. Está tudo pela hora da morte, tudo caro, gente. É só passar pela feira um pouquinho e já dá para notar quantos alimentos estão caros. Muitos aumentos são consequência das viadas no mês de julho, que prejudicaram o campo, pressionando reajustes para cobrir prejuízos, né? Quem conta mais para a gente é a repórter Lorena Gomes. É o combustível, o gás, a carne, tudo tão caro. Está difícil equilibrar as contas no fim do mês. O cálculo não fecha e a impressão é que só piora. A dona de casa está sofrendo. Se não bastasse o aumento de tantos produtos na economia, agora, se ela quiser comer algumas verduras, vai ter que desembolsar mais. A batata, por exemplo, teve um aumento de 62% entre julho e agosto na Seasa. E, infelizmente, não é a única da lista. É só dar uma olhada nas feiras livres. É a abobrinha com alta de 20%, o giló 14%, o chuchu chegou a 66%. E a vagem, é a mais cara, está no topo da lista com 100% de aumento. Mas o que será que justifica preços tão altos? Deve-se ainda o fator frio, ainda. Desde o início da virada do início do mês de julho, de junho para julho, tivemos aquela primeira frente frio. Depois, mais para frente, quase no final do mês, tivemos a outra frente frio. Então, alguns produtos, tais como o repor de abobrinha verde, o pepino, o quiabo, o giló, o pimentão, o chuchu e a vagem, e também o tomate, todos esses sofreram com preços mais elevados, em função, sim, das condições do clima frio. Agora, é claro que o clima cego também interfere também, principalmente agora a partir do mês de agosto, para alguns produtos. Mas, especificamente dessas que temos registrado a alta, foi em função ainda do período do frio que nós tivemos há poucos dias. Mas, a tendência é de queda. A boa notícia é que outros produtos parecem estar com os preços melhores. Você tem a cenoura, a beterraba, o cará, o iame, a mandioca, a batatinha, a cebola, produtos que estão baratos, e além de outros mais, frutas também, todas com preços bastante excessivos. No campo, o produtor também sofre com as mudanças no clima e na economia. Enquanto essas condições meteorológicas não mudam, e a nuvem de chuva tão esperada não chega, a que continua pairando no ar é a da dúvida. Como o clima deve ficar para os próximos dias aqui em Goiás? Por enquanto, não temos prognóstico de chuva e teremos aí que conviver com esse calorão que está fazendo. E os prognósticos para os próximos dias e para este final de semana apontam que as temperaturas vão continuar elevadas e a umidade relativa do ar muito baixa no período da tarde. É, tem que rebolar, hein? Produtor e consumidor final experimentando aí o mesmo amargo, né? Porque a gente tenta aqui na cidade grande, a gente tenta equilibrar. Combustível que está caro, né? A carne que subiu, quem vai para o supermercado fica bastante preocupado. E a feira ainda é uma esperança para as pessoas que tentam economizar um pouco mais. E agora precisa pensar muito antes de tirar o dinheiro do bolso, que ficou complicado. Vamos falar de coisa boa? É hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O aplicativo Leite Bem foi desenvolvido dentro do sistema FAEG, Senar e FAG, com base nas sugestões de produtores. Uma das vantagens dele está voltada para a maneira correta de alimentar o gado. Mas tem vários outros serviços e nós vamos conhecer agora alguns deles. Na fazenda Toda Azul, em Horizona, César e o filho produzem quase 4 mil litros de leite por dia. Lá é um exemplo de sucessão familiar e do uso da tecnologia para bons lucros. O Rafael foi um dos primeiros pecuaristas a baixar e usar o aplicativo Leite Bem, desenvolvido integralmente no sistema FAEG-Senar para facilitar a gestão do rebanho. O leite bem ajuda muito a ser apanhado de dados do tanque. Comida no coxo e leite no tanque. Uma das principais ferramentas é a divisão das vacas por lotes. Isso facilita o cálculo da quantidade de ração que cada animal deve receber. Depois da medição ou pesagem do leite ordenhado de cada res, os números são repassados para o aplicativo que faz a divisão por grupo de animais de acordo com a produção. A alimentação é mais de 60% do custo de produção do leite hoje. Então o controle leiteiro é de fundamental importância. O produtor aprimorar o fornecimento de ração e aprimorar automaticamente também a produção e a produtividade por animal. O leite bem pode ser baixado gratuitamente. Nós do sistema FAEG-Senar e FAG desenvolvemos o leite bem com o objetivo de resolver uma das grandes dores do produtor rural, que é a facilidade da coleta da pesagem do leite. A primeira versão conta com essa personalidade e continuamos ouvindo os nossos produtores rurais para a evolução da nossa plataforma. A Lolita também é produtora de leite, acompanhada pela assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Ela faz questão de supervisionar o manejo com os animais. A quantidade, a qualidade da ração, mas nem sempre está na propriedade. O aplicativo Leite Bem vem para facilitar a rotina dela. Vou precisar mais daquele caderno e o funcionário aqui mesmo pode alimentar ele que eu vou estar sabendo, eu vou poder passar para ele que quantidade de ração aquela vaca vai poder comer. Eu entro no aplicativo e coloco o nome da vaca ali, eu vou ter todo o histórico dela. Isso ajuda bastante. Senar Goiás é isso, né? Técnica e tecnologia para você aproveitar muito melhor a sua propriedade. O aplicativo Leite Bem está disponível para os sistemas Android e iOS. É só entrar na sua loja de aplicativos e baixar de graça. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre a falta do milho para abastecer as pamonharias e feiras livres. E ainda hoje, o talento de um artesão goiano que ficou famoso por fazer miniaturas de gado. A gente volta já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. E a gente já tem a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre pescaria. Muita gente na hora de pescar fala o seguinte, ó, tem que ficar calado, senão não pega nada. Conversar demais espanta os peixes. Mas e aí, será que isso é mito ou será que é verdade? E aí, produção? Rapaz, não é que é verdade? Para mim, pescar, eu, ó, boca de siri. Quem traz a explicação para a gente aqui é o Fabrício Rodrigues, que é médico veterinário e especialista em sanidade de peixe. Olha só. Pode sim espantar os peixes, por quê? Porque os peixes possuem ouvidos internos. Alguns peixes possuem ouvidos internos. Eles podem, então, captar ondas sonoras que podem se propagar pela água, assim como a linha lateral, que é um mecanismo sensitivo do animal sentir as vibrações da água, assim como as vibrações de som, de som que pode se propagar pela água. Viu? Falou aí o especialista. Adriana, vamos pescar? Leva a silver tape para eu colocar na minha boca. Eu amo pescar. A única hora que eu fico calada, gente, é só porque eu gosto mesmo de pescar. Não pode pressar, não. O milho está caro e difícil de encontrar. Atraso no plantio, falta de chuva, geada e não é para menos, né? Aqui em Goiânia tem pamonharia que está buscando milho lá em São Paulo. E pode piorar, viu? Se essa onda demorar muito, vai ter goiano tendo que comer pamonha congelada. Complicou. Milho virou ouro. O grão está em falta e quem depende dele está enfrentando muitos desafios. Fabricar pamonha, por exemplo, é apenas uma das inúmeras dificuldades de um extenso setor. Já tem tempo que a gente está procurando uma explicação para o preço do milho para a falta do milho, preço da pamonha. Será que vai faltar pamonha? Meu Deus do céu. Está todo mundo desesperado. Mais de 40% de quebra de safra agora no Safrinha. Mas será que é isso mesmo? Todo o problema? Aqui na minha mão eu já te mostro, olha o milho que os comerciantes estão encontrando para fazer pamonha. Ah, mas esse milho não está bom. É, não está, mas não acha. Aqui ele está muito duro. Essa parte de cima aqui, já vai ter que ser descartada. Não aproveitem nada. Olha o contraste que a gente tem hoje. Para o desespero do goiano e do mineiro também, está faltando milho. É no Brasil inteiro. Esse milho aqui, olha, vem lá do estado de São Paulo. Ju, e essa mancha aqui, o que é isso? Isso aqui foi efeito da geada. Esfriou demais. E o mercado também está daquele jeito. O mercado está quente, né, seu Emílio? Esfriando dificulta a produção e aquece a procura. Um milho desse aqui, que já está muito duro, passou do ponto. Mas é só esse que o senhor achou. Como é que fica a produção de pamonha do senhor? O que o senhor faz? É até uma oportunidade boa, porque realmente a gente sabe que a gente não vai conseguir uma pamonha de boa qualidade. Explicar para o consumidor em geral que realmente as pamonharias não estão tendo pamonha de boa qualidade em função da matéria-prima. A gente faz o que pode. A gente tem que agregar ao tempero da massa, é um creme de milho, é um pouco mais de óleo, um pouco mais de água para poder maciar a massa e a própria pamonha. Mas isso aí é um paliativo. Na realidade, nada substitui o milho de boa qualidade. Agora, em terra de cego, quem tem o olho é rei, né? Hoje, a pamonharia, que se tiver uma exigência de mercadoria só própria para a pamonha, ele não vai fazer. Ele fecha as portas. Agora, eu tenho também uma responsabilidade com aquele cliente que vem na minha porta. Agora, eu sou obrigado a informar a ele antes de servir a pamonha. Quem gosta de pamonha não deixa de comer a pamonha. Exato. Eu vou informar para ele que a pamonha hoje não está de boa qualidade, que o milho está duro, que o milho está difícil, que a pamonha está dura. Virou um problema. O milho está caro e em falta, mas o mercado não pode parar. Vamos fazer um comparativo aqui, junto com o Catalãozinho, aqui da Feira da Vila Nova. Seis meses atrás, quanto que custava uma dúzia de milhos? Há seis meses atrás, vou falar pela espiga, fica melhor. A gente pagaria o quê? 15 centavos numa espiga de milho e vendia ela a 70 centavos, a 80 centavos. Onde eu consegui negociar ela a 1,68. Você está brincando. Se eu for passar o preço para o cliente hoje, uma espiga dessa aqui, ela tinha que custar em média de 6 reais cada. Mas se eu colocar isso, jamais o cliente vai levar. O que a gente faz? A gente aumentou um pouquinho, o cliente vai levar, a gente vai ganhar um pouquinho. Aí eu estou vendendo ela de 2 reais, entendeu? Então os comerciantes precisam apostar em mais produtos. Quantas estratégias será que o produtor rural, quem compra milho, quem vende milho e quem faz pamonha como o seu ermido, vai ter que fazer? Isso aqui é pamonha que ele tinha planejado para exportar. Só que do jeito que está, tem que primeiro atender o mercado interno. Aqui são pamonhas congeladas. Está no pontinho de mandar para fora, né, seu ermido? Mandar para fora e consumir. Só que do jeito que está aqui, vai ter que vender por aqui mesmo, né? Com certeza. Vai ser atender da forma que tem, né? O pessoal de Goiás, eles têm uma cultura na cabeça. Eles não gostam de comer pamonha congelada. Mas infelizmente é o que vai ter no mercado nessa dificuldade aí para ajudar a atender a demanda. Para não deixar pamonha virar saudade, né? Exato. Na falta da pamonha em si, o goiano quer comer literalmente tradição. Foi assim que nasceu o empadão goiano. A gente não gosta só de pamonha, a gente também gosta de empadão, né, seu ermido? Que agora parece que nós vamos ter que produzir mais também, né? Exato. Eu recordo muito bem na década de 80, uma pamonharia tradicional aqui em Goiânia, sua fundadora. Naquele momento, me recordo que teve uma dificuldade muito grande de milho. Mas foi um período passageiro. E para que essa senhora não tivesse a pamonharia fechada, ela teve a ideia, e ela era da cidade de Goiás, e ela teve a ideia de incrementar o empadão para agregar valores e não fechar as portas. Aí ela criou e ela lançou o empadão na loja dela e isso aí virou tradição. Hoje, a maioria das pamonharias tem o empadão também para oferecer um produto que... Não deixar de atender o cliente também e ter o milho junto. E ter o milho junto. Vem cá, amigão, vem mostrar para a gente aqui o processo, que é um processo muito bonito. E claro, dá vontade de comer, não tem jeito. Olha que beleza esse recheio dele. Aqui tem milho, tem frango desfiado, tem batata, o milho está aqui. Será que o milho vai ficar tão escasso assim, seu ermido, que vai ficar só assim? Olha, esse aí é bem mais simples do que o milho da pamonha, né? Esse, ele é o... a gente consegue uma alternativa bem mais fácil. E o senhor acha que essa é uma das estratégias, né? Em vez de pegar o produto que o senhor tinha preparado para exportar, para atender aqui internamente, e não deixar de pelo menos comer um pouquinho do milho, né? Que foi uma estratégia que veio e que agora o senhor vai fazer bom uso dela, que é com o empadão, né? É um respeito que a gente tem com o consumidor, aquele que sai dos seus lares e vem até a pamonharia, naquela vontade de comer a pamonha. Mas, infelizmente, pela matéria-prima, se a gente algum dia deixar de ter a pamonha, a gente vai ter uma opção para ele do empadão, que isso já é tradição. A nossa empresa tem 30 anos e desde o início da sua fundação, a gente já agregou a pamonha, aliás, a gente agregou a pamonharia, o empadão, a sopa de milho, que a sopa de milho, ela tem uma vantagem também. Aquele milho mais duro, ele é especial para fazer a sopa. Então, nem toda dificuldade a gente cria as alternativas, né? A sopa de milho, ela permite fazer, na realidade, o milho mais molinho, nem sopa ele dá. Ele dá. Então, a gente... É quando o senhor consegue aproveitar esse produto que o senhor está encontrando agora. O senhor faz a sopa com o milho mais firme. Exato. E eu tenho essa opção aí. Às vezes, eu não posso atender o cliente com a pamonha, porque o milho não está molinho, mas eu tendo o milho mais firme, eu consigo oferecer para ele uma sopa de milho. E agora tem uma dica muito especial para você. Quem é que fica sem arroz com feijão? Não tem jeito. Está no nosso prato todos os dias. Você já conhece arroz e feijão Barão? Eu te conto agora que desde a lavoura, os grãos são selecionados. A equipe da Barão Alimentos acompanha desde o plantio até a colheita, que é para garantir a qualidade dos grãos que chegam à sua mesa. Quem compra, compra, consome e comprova. Isso faz com que o arroz chegue na sua casa cada vez com mais qualidade. E claro, quem compra uma vez, compra a segunda. Se você não experimentou ainda, está na hora de experimentar arroz e feijão Barão. Quando melhor arroz, encontra o melhor feijão. Aí a gente sabe, hoje é dia de Barão. Arroz e feijão? É claro que é Barão. E hoje é um dia especial, hein? É dia daquele arroz branquinho, soltinho, arroz Barão com franguinho caipira em nossa casa. Família reunida é bom demais, né? Você já sabe, arroz e feijão? É claro que é Barão. Olha, atenção, você que quer ter mais lucro com a produção de leite. Nos dias 24 e 25 deste mês, vai ser realizado um seminário online sobre a produção de leite, promovido pela Cooperativa de Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. Especialistas vão falar sobre a gestão eficiente da fazenda na prática, metodologia traduzindo a vaca e técnicas para melhorar a produtividade, viu? A participação é de graça. Você pode se inscrever no site que está aparecendo aí, ó, comigo.copy.br. Está aí no seu vídeo para você tirar uma foto aí, para você não se esquecer. Corre lá. É importantíssimo, né? A gente ter técnica. O campo hoje pede isso. Cada vez mais conhecimento e cada vez mais técnica. E um fiscal do Ministério da Agricultura é suspeito de receber propina de um frigorífico em Palmeiras de Goiás. Segundo as investigações da Polícia Federal, o servidor teria recebido até 10 mil reais por mês para não fazer o trabalho de fiscalização. Quem vai mostrar é a Natália Mendonça. A investigação da Polícia Federal começou em 2018. Um auditor fiscal do Ministério da Agricultura estaria recebendo propina para deixar de fiscalizar produtos de origem animal de um frigorífico em Palmeiras de Goiás, cidade que fica a 80 quilômetros de Goiânia. Ocorria uma certificação a posterior, com data retroativa, na confiança de que os produtos não seriam fiscalizados durante o transporte. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Um na casa do investigado aqui em Goiânia e outro no frigorífico. A investigação mostrou que entre 2018 e 2019, o funcionário do Ministério da Agricultura recebeu depósitos bancários mensais que variavam entre 5 e 10 mil reais, sem a identificação da origem. A polícia também concluiu que mesmo recebendo um salário de quase 20 mil reais, o patrimônio do investigado era incompatível. Os levantamentos patrimoniais que foram realizados apontaram várias inconsistências nas declarações de imposto de renda do servidor público investigado de que o acréscimo patrimonial não seria compatível com os rendimentos declarados. Quando os policiais chegaram ao frigorífico, um dos investigados apagou mensagens do celular e tentou esconder o aparelho. Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. O nome do frigorífico e do suspeito não foram divulgados. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que já investigava o caso internamente e que o servidor foi afastado de suas funções. Hora de falar de oportunidade. Você que está precisando de trabalho, tem curso do Senar. Vem aqui para você ver comigo o que a gente tem para essa semana. Uma agenda de cursos gratuitos para você aumentar seus conhecimentos. Tem curso do Senar de Educação à Distância, boas práticas agropecuárias para queijarias artesanais, boas práticas de fabricação para queijarias artesanais. As matrículas são até o dia 31 desse mês e tem mais informações no ead.senargo.org.br. Tem sempre uma chance especial, né? Tem curso do Senar em Santa Helena de Goiás, secagem e armazenamento de grãos de 23 até o dia 25 deste mês ainda. Mais informações no Sindicato Rural de Santa Helena. Tem mais oportunidade para você. Vamos falar agora de tecnologia. Curso do Senar em Piracanjuba. Operação de GPS e máquinas agrícolas. Do dia 30 até o dia 31 é um curso rápido e tem mais informações aí no Sindicato Rural de Piracanjuba. Ah, e você que é da região de Bom Jesus de Goiás, tem curso de solda elétrica do dia 24 até o dia 27 deste mês. Mais informações no Sindicato Rural de Bom Jesus e outros cursos você confere no sistema faeg.com.br.senar. Muita gente sempre me pergunta, né, lá no meu Instagram. Juliana, eu estou correndo atrás aí de fazer um curso do Senar. Como é que eu faço? Na dúvida, sempre corre aí lá para o Sindicato Rural da sua cidade, que lá tem muitas oportunidades para você. E agora é hora de mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre pescaria. Muita gente ama. Lembrando que a gente não se refere àquela pesca que usa rede ou tarrafas, viu? A gente está falando de outro qualquer material predatório. Não, a gente está falando daquela pescaria prazerosa. A gente fala sobre a pescaria que para muita gente é uma forma de lazer e até uma terapia, né? Boa parte dos pescadores fisga o peixe e solta em seguida. Aí surge uma questão. Tem gente que fala que isso judia do peixe e tem gente que garante que o peixe não sofre porque não sente dor. E aí? A gente quer saber de você. Vamos para o nosso Mito ou Verdade? Os peixes não sentem dor? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Eu te conto já, já. E você vai ver a seguir o trabalho da Brigada Rural. Parceria entre várias entidades para prevenir e combater focos de incêndios nas fazendas. E ainda a perfeição das peças de um artesão goiano que se especializou em reproduzir animais bovinos de várias raças bem pequenininhas. A gente volta já. Que alegria ter você com a gente no nosso AgroRecord. Muito obrigada pelo seu carinho. Nós continuamos aqui. E agora é hora da gente dar uma olhada no nosso mercado. As cotações. Vamos começar aqui pelo boi gordo. Ver a quantas anda. Preço médio semanal da Arroba Vista em Senador Canedo bateu R$ 304,50. Goiânia R$ 298,50. A variação da semana em Goiás é positiva em 0,03%. Vamos dar uma olhada agora na soja. Preço médio semanal, a saca de 60 quilos. Catalão R$ 170,12. São João da Aliança R$ 165. A variação da semana em Goiás para a soja também é positiva em 2,06%. E o milho, hein? A gente falou do milho agora há pouco. Preço médio semanal, a saca de 60 quilos. Em Acreúna, custando R$ 87,50. Cristalina, R$ 85,62. A variação da semana em Goiás positiva em 0,20%. Tem que ficar de olho aí no mercado, que é para tentar fazer fechar essa conta aí no campo. Está difícil, ainda mais com esse tempo de seca, né? Olha, a comitiva do governador Ronaldo Caiado esteve no nordeste de Goiás para participar da colheita do milho safrinha na região. Essa área onde o milho está sendo colhido fica no município de Água Fria, a 280 quilômetros de Goiânia. Nessa região são produzidas cerca de 300 mil toneladas de soja por ano e 450 mil toneladas de milho. A área plantada abrange aproximadamente 80 mil hectares. A região é referência no uso da tecnologia aplicada ao campo, com geração de 5.500 empregos diretos e 10 mil indiretos. Durante a colheita, o governador Ronaldo Caiado garantiu suporte para o setor de logística e novos investimentos para o setor agrícola no nordeste goiano. E olha gente, uma brigada rural foi lançada em Anápolis para ajudar a combater queimadas em fazendas e vegetações às margens das rodovias. O projeto é do Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural. Veja agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. De janeiro, a primeira quinzena de agosto deste ano, os bombeiros registraram mais de 5.300 focos de incêndio em Goiás. Grande parte em vegetação e nas margens das rodovias que cortam o estado. O fogo é um problema para o meio ambiente. Além de destruir a fauna e flora, as chamas também consomem plantações. Foi o que aconteceu neste bananal em Anápolis. O fogo consumiu cachos de bananas já quase no ponto de colheita. E todos os anos, nesta época de seca, o meio ambiente sofre com as queimadas. E não é difícil encontrar focos por aí. Por isso, foi criado o Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural em Goiás, formado pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E mais 15 entidades, como por exemplo, Sistema FAEG-SENAR e APROSOJA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Ministério Público e ENEL Goiás. Uma nova frente de combate a incêndios foi criada, a Brigada Rural de Anápolis. O lançamento foi no Sindicato Rural. Essa rapidez faz toda a diferença, porque aquele foco de incêndio que surgiu naquele momento, rapidamente toda a cadeia está informada e todos agem de forma igual. Então, isso realmente vai trazer uma diminuição dos prejuízos causados, principalmente com relação à nossa fauna, à nossa flora e também aos prejuízos econômicos causados no meio rural. O próximo passo agora é capacitar os produtores rurais. Por isso, o SENAR vai ofertar o curso de manejo integrado de fogo em áreas agrícolas, para evitar que o fogo passe de um lado para o outro e acabe destruindo plantações e vegetação. É que muitas vezes o aceiro não tem a largura ideal e, por causa da combinação tempo seco e vento, as chamas pulam para áreas mais distantes e o estrago pode ser enorme. Para fazer o aceiro, o ideal é tirar a vegetação nos dois lados da cerca. Deixar assim mesmo, só na terra. As faixas devem medir entre dois e quatro metros de largura ou duas vezes e meia a altura da vegetação. Quem passa por rodovias também precisa colaborar e não jogar bituca de cigarro ou garrafas de vidro na vegetação. Isso colabora com o início de queimadas. E os produtores precisam colaborar com aceiros para evitar a propagação de incêndios. A partir desse mês, já tem o risco de perda do controle do incêndio desse aceiro com fogo e virar um incêndio e ter muitos prejuízos para a agricultura. Então, nesse período agora, a gente já aconselha o produtor rural a estar fazendo aceiros com equipamento, não com fogo. O fogo ainda pode ameaçar até a rede elétrica. Esse fogo também, ele danifica nossas estruturas. A gente ainda tem estruturas de madeira, como postes, cruzetas. Danifica a nossa estrutura, causando a interrupção do fornecimento de energia elétrica para o produtor rural. Previsão de chuva só na segunda quinzena de outubro. Se a gente não ficar veia, vai ter muito problema. Inclusive aqui na cidade, com essa história de queimada no campo e aí as margens da rodovia, né? Olha, hoje é dia de estreia aqui no AgroRecord. Você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou a gestão aí da sua propriedade? Manda pra gente. A partir de hoje, o nosso AgroRecord vai ter especialistas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural pra responder as suas dúvidas. Olha só! Eu ia trazer essa novidade pra você. Olha, o seu Domingo Rodrigues, de Anápolis, está querendo saber como é que ele faz pra podar os pés de amora que ele tem lá no quintal da chacra onde ele mora. Vamos ver o vídeo que ele mandou pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. Eu sou Domingos, moro aqui na chacra. Estou com esse pé de amora aqui. Eu quero podar ele. Eu não sei como podar ele. Por isso que eu estou pedindo ajuda aí a AgroRecord. Esse pé de amora aqui, tem outro ali do outro lado. Esse aqui também, ó. Esse pé de amora novo aqui, ó. Tem pouco tempo que eu plantei. Ele quase não dá amora. Aí eu queria saber como a gente poda pra ele produzir mais. Ô, seu Domingo! Um abraço pro senhor, viu? Obrigada por ter mandado aqui a dúvida do senhor. E a gente vai agora tirar a dúvida do seu Domingos. Quem vai tirar essa dúvida dele é o pessoal, a Supervisora de Fruticultura do Senar Goiás, Ana Paula Bela. Vamos ver o que ela disse. Olá, senhor Domingos. Nessa época do ano, o senhor vai fazer uma poda de inverno, ou seja, uma poda de limpeza. O senhor vai fazer a eliminação de todos aqueles ramos que estão secos, mal formados e ramos quebrados. Aliado a isso, o senhor vai fazer uma seleção daqueles ramos que são os principais. Ramos mais grossos, com diâmetro maior. O senhor vai perceber que desses ramos principais saem alguns outros secundários. Desses secundários, o senhor vai selecionar aqueles que são os melhores, os mais vigorosos. O restante, o senhor realmente faz toda a eliminação. Lembrar que essa eliminação tem que ser feita na base do ramo principal. Ou seja, se aqui está o ramo principal, vão sair ramos secundários. O senhor vai selecionar aqueles que são os melhores e o restante o senhor vai eliminar na base do ramo principal. Lembrar sempre de utilizar equipamentos como tesouro de poda ou podão que estejam muito bem afiados, para a gente evitar que sejam feitos ferimentos desnecessários nas plantas. Lembrar também que após a poda, o senhor vai fazer a aplicação de uma pasta bordalesa ou algum outro produto à base de cobre, para que a gente não tenha ali a disseminação de alguma possível doença, seja por fungos ou bactérias, nos ferimentos que foram causados nessas plantas. Então, eu desejo para o senhor uma boa poda e cada vez mais uma produção com mais quantidade e qualidade. Que bom poder ajudar, né? Obrigada, Ana. Obrigada, seu Domingos, por estrear o nosso quadro aqui. A gente fica muito feliz de receber participação. Você também pode fazer como o seu Domingos. Manda sua dúvida para a gente. O nosso Agro Responde. E nós temos outras participações pelo nosso WhatsApp também. O Francisco, lá de Hidrolândia, compartilhou com a gente fotos da plantação de alface que ele tem lá na casa dele. Olha o tanto que está bonito aí. O Francisco está todo orgulhoso. E quando chega nesse ponto aí que elas já estão mais crescidinhas, né? Ali o tambor que ele está irrigando bem e ele é sortudo, ele tem água lá na propriedade dele. Olha que bacana. Nada paga o sabor de poder comer aquilo que você mesmo produz. Além disso, pode até ganhar um dinheirinho, né? E a Roseli, lá do Jardim dos Cerrados 2, aqui em Goiânia, mandou a foto da árvore da casa dela. Toda florida. Está igualzinha a minha lá da porta de casa, viu, gente? Está linda, Roseli. Você pode fazer o mesmo. Manda vídeos, fotos para a gente aqui, para o nosso WhatsApp. 98222-0018. Fica à vontade. O Agro é todo seu. E agora, vem cá para você ver aqui, ó. A gente tem a resposta da última pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre pescaria. Será que peixe sente dor, gente? Muita gente fala que quando você pesca o peixe, depois vai tirar ali o anzol dele. Tadinho, gente. Ele sente dor. Mas será que isso é verdade? Os peixes não sentem dor? Será que é mito? Ou será que é verdade? E aí, produção? Olha, gente, é mito. O médico veterinário Fabrício Rodrigues, especialista em criação de peixes, tem uma explicação para a gente. Os peixes sentem dor, pois possuem terminações nervosas. Por isso que quando for para abater os peixes, depois da engorda, é necessário seguir as normas e as técnicas para bem-estar animal, para evitar o sofrimento dos animais. Então é isso, né? O nosso Agro Record de hoje, o Mito ou Verdade, falando sobre pescaria, a gente aprendeu um pouco mais aqui sobre os peixes, né? Que não pode ficar conversando, fazendo barulho na hora de pescar. Cada um numa ponta da canoa, caladinho. E também o manuseio, né? Ali na hora de consumir os peixes também. Cuidar com o carinho da natureza para a gente sempre ter, né? O Agro Record mostra agora o talento de um artesão que faz sucesso confeccionando miniaturas de gado de várias raças. O Carmelito Santos surpreende o público com a habilidade que ele tem de reproduzir esses animais. O trabalho é tão impressionante que a arte dele já ganhou destaques até em outro país. A Patrícia Piaça e o André Almeida mostram pra gente. A fazenda do Carmelito cabe na sala de casa, com direito à cachoeira. Ele é um dos artesãos mais conhecidos do país quando o assunto é miniatura de gado. Bois, touros e vacas, obras que chamam a atenção pela riqueza de detalhes. A inspiração veio do campo, lugar onde Carmelito viveu até o começo da juventude. E essa paixão do Carmelito pela arte começou ainda na infância. Por volta dos 5 anos de idade, ele já fazia alguns rabiscos ali no papel, incentivado pelo pai. Aos 20 anos, já pintava telas como essa aqui, lá no interior da Bahia. Mas foi só quando ele se mudou aqui pra Goiás, em 1998, que descobriu esse dom com argila, né, Carmelito? Como que foi isso? Você já brincava lá na Bahia com argila, né? Mas entender que isso poderia ser uma profissão e uma grande paixão foi só aqui em Goiás, né? Só, só aqui em Goiás mesmo. Na verdade, eu comecei mesmo só pro hobby mesmo. Eu queria fazer uma coleção pra mim mesmo. E a partir daí, começou pessoas interessadas e apareceu nisso aí mesmo, né? Viu que poderia ser seu ganha-pão, inclusive. Com certeza. E agora, hoje, eu sou conhecido nacionalmente e internacionalmente também. Tem boi das raças Nelore pintado, branco, guzerá, cinde, girolando e brama. A produção começa na escolha da argila. Aos poucos, o animal vai ganhando forma pelas mãos de Carmelito. Depois, a peça é queimada em um forno. E aí sim, ganha cores e vida. Até as ranhuras no couro, os detalhes na orelha não passam despercebidos. Agora, você de casa deve estar se perguntando, né? Quanto custa uma miniatura como essa? Os preços variam bastante. Vai depender do tamanho ali, da dificuldade. E podem custar de 800 até 10 mil reais. Um desse aqui, olha só, por exemplo, ele é bem personalizado. Esse aqui é um boi famoso, o C.A. Sanção da raça Gir. Bastante premiado por todo o país. E para fazer um trabalho como esse, tudo tem que ser bastante observado. Cada detalhe, cada pintinha. Um desse aqui custa em média 1.800 reais, né Carmelito? Tem que ter muita atenção quando o dono chega e pede ali algo personalizado. Como funciona? Com certeza, porque no caso do personalizado, vai ter que fazer todas as manchas que identificam o animal. Porque se não fizer, ele não sai parecido. As pessoas não se identificam, né? E é por foto, por vídeo? Como que você faz? Eu trabalho na forma de vídeo e foto também do animal. Se acaso for um animal muito antigo, que não tem quase material, muitos clientes, ele manda só uma... Um lado. Mas eu faço assim mesmo. E Carmelito, qual que é o motivo que as pessoas procuram aí para poder fazer uma miniatura como essa? Tem vários motivos. Tem aquele cliente que tem um animal de estimação, né? Que é o boi dele mesmo. Tem aquele carinho. Tem aquele carinho, ele leva como lembrança. E tem aqueles donos de lojas de inseminação, né? Que é produtos que vende, que eles são associados com o dono do cliente. Então, aquela empresa, ela compra aquela réplica do boi daquele cliente e dá ele de presente. Já aconteceu isso também. Para presentear também. Para presentear o dono dos bois. Hoje, o artesão trabalha apenas com encomendas. Na pandemia, os pedidos diminuíram, mas aos poucos, as vendas voltam a aquecer. Já tem encomenda, inclusive, pronta para a Itália. Primeiramente para a Austrália, depois Inglaterra, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos. Para quem transforma argila em arte e belas lembranças, ver seu trabalho reconhecido é algo impagável. É uma coisa que eu não esperava jamais acontecer isso e hoje a gente, graças a Deus, através da internet, conseguiram levar o meu reconhecimento para fora do Brasil também. Que perfeição o trabalho dele, né? Eu quero agradecer o Eurico Velasco que sugeriu para a gente essa reportagem. Meu amigo, show de bola. Bem que você disse mesmo que era impressionante o trabalho dele, né? Obrigada, meu amigo. Olha, você pode rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás e pode nos acompanhar também pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. E ainda pode participar do Agro Record pelo nosso WhatsApp que está aí no seu vídeo, 98222-0018. Mande a sua dúvida e a sua sugestão para a gente aqui também no Agro Record. O nosso Agro Record de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Eu te encontro segunda, 7h15, com Goiás no ar. Um beijo, um cheiro, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto